Olá, hoje tenho uma palavra para você e o tema de hoje é Cristo vestiu nosso pecado. As escrituras muitas vezes, a palavra de Deus nos descreve nosso comportamento como roupas que vestimos. Tem um versículo da Bíblia em Pedro, 1 Pedro 5,5, que ele nos exorta a vestirmos de humildade. E por outro lado, Davi fala em Salmos, Davi fala de pessoas que se vestem de maldição. As vestes em si, elas podem nos revelar o nosso caráter, pode simbolizar o meu e o seu caráter. Como está a sua vestimenta hoje? O caráter de Jesus era perfeito, né? A vestimenta de Jesus era algo que nos impressiona até hoje. Jesus vestiu ali a perfeição inipterruta, constante. Mas em um momento ele teve que vestir, ele teve que se despir. Cristo foi pregado na cruz, ele tirou o seu manto ali da perfeição, sem costura e assumiu um guarda-roupa diferente. O guarda-roupa, a veste da indignidade, despido ali diante de sua família, diante da sua própria mãe, envergonhado diante de toda a sua família, a indignidade e o fracasso. Por algumas horas ali na cruz, cheia de dor, os líderes religiosos daquela época se sentiram até vitoriosos. E Cristo apareceu naquele momento como um perdedor. Pior de tudo, ele usava, ele usou a indignidade do pecado. Estava sobre ele. As escrituras dizem que ele levou sobre si, ele levou em seu corpo os nossos pecados ali no madeiro. O manto de Cristo na cruz, qual que era? Era o pecado. O meu e o seu. Os pecados de toda a humanidade. Que manto estamos vestindo hoje? Que muito que você está vestindo hoje? Deus abençoe.